Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer falou nesta tarde sobre as reuniões que vêm sendo realizadas ao longo do dia para discutir os preços dos combustíveis e a paralisação dos caminhoneiros. Está tendo agora, neste momento, uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, com os representantes dos caminhoneiros, juntamente, penso eu, com o ministro da Fazenda e outras autoridades. Desde domingo, nós estamos trabalhando nesse tema para dar tranquilidade não só ao brasileiro, que não quer ver paralisado o abastecimento, mas também tentando encontrar uma solução que facilite a vida, especialmente, dos caminhoneiros. Eu até estou solicitando e pedi que nesta reunião se solicitasse uma espécie de trégua, para que, em dois, três dias, no máximo, nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. Essa reunião citada pelo presidente já terminou e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, concedeu agora há pouco uma entrevista coletiva. Ele destacou que as reuniões de hoje foram para discutir as reivindicações dos caminhoneiros, que incluem a redução do preço do óleo diesel e o pagamento do pedágio pelo chamado terceiro eixo, quando os caminhões estão descarregados. Sobre a pauta dos caminhoneiros, o ministro Padilha reafirmou a decisão anunciada ontem de supressão da CID sobre o preço do diesel. O ministro destacou que, pela lei de responsabilidade fiscal, quando uma receita é suprimida, o governo deve apontar uma forma de compensação. E, nesse caso, será com a aprovação da reoneração da folha de pagamento. O ministro destacou a preocupação do governo com a possibilidade de desabastecimento no país. Nós queremos que o cidadão brasileiro saiba da preocupação do governo com o risco de desabastecimento. Nós não podemos admitir que falte produto na casa dos trabalhadores brasileiros, inclusive dos caminhoneiros que hoje estão neste movimento, nós queremos que as suas residências, as suas famílias não sejam desabastecidas. Nós queremos ter a possibilidade de, dialogando, construir a solução e que essa solução não se teria, por certo, ali na mesa de negociação, numa primeira reunião onde foi apresentada a pauta de negociações. Portanto, tivemos uma reunião que nós reputamos proveitosa, frutífera, mas, por certo, nos avanços nós teremos agora, no curso das próximas horas, porque vamos permanecer em reunião permanente. Sobre a possibilidade da redução de outros impostos no valor do óleo diesel, o ministro Padilha disse que as propostas estão em discussão. De acordo com ele, uma dessas propostas é sobre o SMS, imposto arrecadado pelos estados. Por isso, o presidente Michel Temer convocou para a próxima sexta-feira uma reunião do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, com os secretários de fazenda de todos os estados para discutir essa questão. A preocupação nossa com relação à questão do CMS, e mais do que do ICMS, a questão do Estado, a participação do Estado. No espírito federativo, a União está participando naquilo que diz respeito a ela, nos tributos que são federais. O ICMS, que representa 13,91% do preço do diesel, 13,91% na média, o presidente Michel Temer sugeriu, e o nosso ministro Guarja está convocando o CONFAS, o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, para, na sexta-feira, apreciar também a participação dos estados nesse processo de atenção aos caminhoneiros. Os ministros Eliseu Padilha e Carlos Marum ressaltaram ainda que o preço da gasolina não foi discutido nas reuniões de hoje. A Advocacia-Geral da União, a AGU, conseguiu nove decisões judiciais para impedir bloqueios em rodovias federais de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. As ações foram propostas contra cinco associações de caminhoneiros e determinam a imediata suspensão de todos os bloqueios nesses estados. Proíbem também novos impedimentos nas estradas. A decisão em Santa Catarina estabelece multa de mil reais por hora em caso de descumprimento e a liminar do Rio Grande do Sul determina o pagamento de cinco mil reais por hora caso as associações descumpram a decisão. Um pacote de medidas para modernizar o atendimento e melhorar a qualificação dos trabalhadores foi anunciado pelo Ministério do Trabalho. Uma das ações é a atualização do aplicativo Cine Fácil Empregador, ferramenta que facilita o processo seletivo. O Cine Fácil Empregador permite cadastrar vagas, selecionar candidatos, realizar entrevistas e até pesquisar currículos cadastrados e informar sobre processos seletivos. A nova ferramenta foi criada para modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. O aplicativo Cine 2.0 também foi reformulado para melhor atender aos usuários. Em um ano de funcionamento, mais de um milhão de trabalhadores já utilizaram esta ferramenta para fazer buscas por vagas. Cerca de 500 mil pessoas foram encaminhadas para entrevistas. Essas plataformas já existiam, nós estamos apenas atualizando elas, trazendo novas funcionalidades. Essa versão do Cine Fácil, ela tem como conceito trazer mais as empresas para o oferecimento das vagas de emprego, as oportunidades para aqueles que já estavam cadastrados ou que desejam se cadastrar, procurando uma oportunidade ou melhorar a posição que hoje ocupam, galgando um novo salário, um novo emprego. O Ministério do Trabalho também anunciou mais vagas na Escola do Trabalhador, plataforma digital de ensino à distância. A escola vai oferecer 10 novos cursos a partir de junho e 50 até o fim de 2018. As aulas são gratuitas e podem ser acessadas de qualquer computador. O sistema antifraude implantado pelo Ministério do Trabalho em 2016 também está sendo aperfeiçoado. A ferramenta faz a integração entre bases de dados do Ministério do Trabalho, Caixa Econômica e Receita Federal e já possibilitou uma economia de mais de um bilhão de reais aos cofres públicos. Agora nós estamos em parceria com a Dataprev. A Dataprev foi contratada pelo Ministério para desenvolver as novas trilhas e dar manutenção nas trilhas que existem. Esse número não é novo, é um número que vem evoluindo desde dezembro de 2016, quando foi lançada essa plataforma no Ministério do Trabalho. E estamos trabalhando muito forte junto com a Polícia Federal para coibir essas fraudes e assim deixar de perder esse recurso para as quadrilhas organizadas. A gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.